Eu, no início do ano, gravei um vídeo falando dessa questão da expectativa. A expectativa é muito natural. Em cima da nossa história, nós terminamos criando expectativas ou de coisas negativas ou de coisas positivas. A gente precisa dosar isso. E como é que nós dosamos a expectativa para que ela possa ser o mais saudável possível? A gente faz isso a partir do autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, primeiro a gente percebe que nós mesmos somos seres mutáveis. Não tem dois dias iguais. Eu me percebo todos os dias, vejo como todos os dias eu sou uma pessoa diferente. Eu conheço novas pessoas, eu leio um novo livro, eu tenho influências do mundo. Eletromagneticamente eu percebo novas vibrações. E também eu me trabalho. Então, à medida que eu me trabalho, à medida que eu evoluo, à medida que eu me conheço mais, eu reajo de uma maneira melhor. A tudo que me cerca, eu crio condições melhores para conviver comigo e conviver com o mundo. Então, a grande questão é que nós fomos criados muito fortemente nessa coisa da expectativa, seja expectativa em função de crença religiosa, de cultura dos nossos pais, de esperar que, muitas vezes, vamos entrar numa relação e esperar que a pessoa se comporte como se fosse nosso pai, como se fosse nossa mãe. Então, isso não vai dar certo. Então, você certamente já deve ter passado por decepções em cima das expectativas que você gravou, que você construiu. Eu já passei por isso também. Então, assim, quanto mais leveza a gente tem, ou seja, quanto mais nós estamos ancorados no nosso propósito, se fortaleça no seu propósito, para que você tenha a sua estima elevada, para que você não fique se comparando com ninguém, para que você possa... Às vezes, até quando a coisa não dá certo, às vezes é o melhor para a gente não dar certo. Algum tipo de relacionamento, algum tipo de amizade, às vezes tem coisas que é o melhor não dar certo, entendeu? Então, às vezes, não ter dado certo alguma coisa pode ser algo extremamente favorável. Então, é dentro dessa perspectiva que eu tenho procurado trazer essa questão da não expectativa, para você não ficar jogando muita carga em cima da outra pessoa. Você está esperando que a pessoa seja o seu espelho, está esperando que a pessoa se comporte como você espera, entendeu? Então, sempre que a pessoa não fizer isso, você se decepciona, entendeu? Você joga uma responsabilidade muito grande no outro. Então, não ter expectativas, diminuir a expectativa é deixar a vida fluir, entender que o melhor vai acontecer, ou seja, é confiar na vida, essa confiança quântica que eu venho trabalhando já há algum tempo. Então, vamos aproveitar para deixar ir também, agora, na perspectiva do oponopono. Então, sempre que tiver algum pensamento obsessivo, uma coisa pesada, deixe ir, se liberte disso, que certamente vai ficar mais leve a sua vida. E o mantra do oponopono é muito poderoso para isso. Ele é um antivírus emocional, mental e espiritual. Então, se conecte ao que, algo fora, mas você vai limpar isso dentro de você. A conexão é através de você. É você que está atraindo essa realidade para o seu aprendizado, sempre para o bem. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. eu me aceito profundamente e completamente eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato eu sinto muito, me perdoe eu te amo, eu sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato Assumir a responsabilidade pela nossa vida o quanto antes É a forma mais rápida de a gente se desapegar Do que nós nos conectamos no passado Com leveza, solta, solta, solta Vamos deixar aí Desperte-se Teremos uma nova reflexão para você Esse vídeo que você acabou de assistir O Despertar Quântico foi uma ideia que eu tive Há mais de quatro anos atrás Então, mais de quatro anos atrás eu gravo um vídeo Todos os dias com conteúdo novo Sempre trazendo uma motivação, uma inspiração A ideia é ajudar você a se prevenir Das doenças crônicas e autoimunes Orientação alimentar, orientação no sentido de se prevenir De depressão, de ansiedade, de insônia, de câncer De todas as doenças, na verdade Práticas de meditação, práticas de respiração Práticas do deixar ir quântico Enfim, é um programa completo E eu posso dizer a você que nós temos a primeira Netflix quântica do Brasil Porque são mais de 1.600 vídeos Quando você assina o Despertar Quântico É uma assinatura anual para você durante o ano inteiro Você ter esse acompanhamento São vídeos curtos com conteúdos muito profundos E muito curativos Na faixa de 5, 6 minutos Você todo dia recebe um vídeo E você ao acessar o Despertar Quântico Você já tem mais de 1.600 vídeos Com conteúdos incríveis para você Tem pessoas que estão nos acompanhando desde o início Eu sou muito grato por ter tido essa inspiração E está proporcionando a você agora também Está conosco Então clica aí em algum lugar dessa página Se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo No Instagram Você pode ir lá Na descrição do nosso perfil Deve ter um link Se você estiver em outra mídia Nós vamos colocar diretamente o link E você acesse para você conhecer O Despertar Quântico básico Uma assinatura anual Com vídeos diários Assinatura prêmio Onde você além dos vídeos Você vai ter uma aula todo mês comigo Com prática de meditação Para ter a dúvida Diretamente comigo Então será um imenso prazer receber Você no Despertar Quântico E eu recomendo que você Dê esse presente para você Para a sua família Certamente vai fazer muita diferença Na sua vida, na sua saúde Na sua prosperidade No seu amor próprio Eu aguardo você lá no Despertar